Olá, eu sou a Renata e você está no canal do TudoReceitas no YouTube. Hoje tem sugestão de receita para o café da manhã. Eu vou te ensinar a fazer a Bruaca Cearense, uma receita de panqueca doce super fácil de fazer. Conhecida também como orelha de padre, essa receita típica do Nordeste é ideal para o café da manhã. E perfeita para servir com frutas, mel ou qualquer outro recheio de sua preferência. Ela leva pouquíssimos ingredientes e é realmente muito, muito fácil de fazer, dá uma olhada. Essa receita rende 4 discos com mais ou menos 10 cm de diâmetro cada um. Então é uma receita perfeita para quem está fazendo pela primeira vez ou para quem mora sozinho. Mas se você quiser preparar para mais pessoas, não tem problema, é só dobrar a quantidade de ingredientes. Essa é uma receita feita no liquidificador. E você vai colocar o ovo. O leite. O açúcar. A pitada de sal. E a farinha. Bata até formar uma massa homogênea. Agora unte o fundo de uma frigideira com um pouco de óleo, só um pouquinho mesmo. E despeje a massa no centro da panela formando um disco. Use uma concha para te ajudar nessa etapa. Ah, reparem na consistência da massa. É assim que ela deve ficar. Quando começar a soltar das laterais, é só dourar do outro lado e a sua broca está pronta. Curtiu essa receita simples e super gostosa? Então não se esqueça de contar para mim aqui nos comentários. E também se inscrever no canal que sempre tem vídeo novo por aqui. A gente se vê na próxima receita. Tchau!